Boa noite, amados e amadas de Deus. É sempre uma alegria essa possibilidade que Deus dá com que a gente se encontre. Com que a gente respelimente a cada dia essa presença maravilhosa de Deus. Eu sou o padre Márcio Tadeu e de segunda a sexta-feira nós nos encontramos aqui na Rede Vida, nesse momento de graça, às onze e meia da noite. Para que a gente possa recompreender a nossa vida, encontrar nesse momento, talvez um incentivo para uma noite tranquila, buscar na graça de Deus e na experiência de cada um de nós, com Ele, um renovado ardor. Para que esse amanhã, que todo mundo espera e às vezes com ansiedade, seja uma espera menos ansiosa e com maior resultado. Porque nós trilhamos o caminho da graça. Eu separei um trechinho da Palavra de Deus, justamente para que a gente pudesse experimentar, nesse finalzinho de noite, aqui na Rede Vida, o Senhor nos falando através da Palavra. E esse trecho foi de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que diz assim, Que nossa conduta não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse, Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nós somos chamados a essa experiência de não abandono. Nós somos chamados a essa experiência de não se apegar às coisas desse mundo. O que a Palavra de Deus está dizendo, é que muitas vezes a nossa carência, faz com que a gente se derrube no consumo, faça com que a gente se derrube nas coisas desse mundo e se iluda com elas. Parece bem claro que quando o Senhor diz, olha assim, que a vossa conduta não seja inspirada no amor ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse, Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor está dizendo que Ele é o nosso tudo. E se Ele nos falta, a gente fica procurando as motivações nas coisas que passam. Será que nós não precisamos mais respeitar a presença de Deus em nós? Será que de fato nós não precisamos encarnar essa vontade de Deus para as nossas vidas? Porque por vezes nós nos sentimos abatidos, caídos, cansados, à pera do caminho, porque a nossa conduta ficou ligada às coisas que passam, e não ao Deus que passa, que é o nosso tudo. Nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Creia somente e creia. Não há razão para não crer. Não há razão para que eu me permita iludir pelas coisas do mundo. Não se iluda pelo dinheiro, não se iluda pela saúde de uma saúde perfeita, não se iluda por uma vida sem dor, não se iluda. Porque o Senhor é o teu tudo. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Vida em Oração é esse programa que quer te lembrar a palavra do Senhor. Não só as promessas, mas também aquilo que Ele nos exorta a cada dia. E eu convido você a nos ajudar a fazer esse programa. Escreva para nós, redbida.com.br barra vida em oração. Lá você vai fazer o seu pedido de oração, Lá você vai pedir, contando um pouquinho da sua história, um acompanhamento espiritual para o Padre. Lá você vai rezar a coroinha comigo. Vai deixar o seu telefone, a nossa produção vai entrar em contato com você. E nós vamos se encontrar. Muito além da tela, mas você vai estar pertinho de mim aqui, através do telefone, rezando para o Brasil inteiro, colocando as suas intenções. E através dela, muitas vezes, ajudando pessoas que estão lá em casa, e que sofrem dos mesmos males que você, e que muitas vezes não lembram de apresentá-los junto a Deus. Então, vamos fazer essa caminhada de graça, porque o Vida em Oração é um programa da graça de Deus. É para que a gente coloque a nossa vida em oração. Por isso, nós já vamos chegar pertinho do coração de Jesus. Roda a vinheta, vamos nos preparar. O Padre sempre diz que quem pede, confia. Talvez a gente não tenha aquela fé de mudar a montanha, mas se existe um desejo de pedir ali, e de pedir para a pessoa certa, porque às vezes fala assim, não é só o ato de pedir. Ah, eu peço nessa religião, peço na outra, peço na outra, peço no que está mais fácil. Não, o Padre está dizendo, olha, quem realmente só pede ao Senhor Deus, por Jesus no Espírito Santo, já começou os passos da fé. Tá bom? E olha aqui, a Irene Piva, ela nos escreveu pelo Instagram da Rede Vida de Televisão, ela diz assim, quero rezar hoje pedindo pela santificação das famílias. Olha aí, vamos rezar, pedindo a santificação das nossas famílias, a conversão das nossas famílias. Tanta dificuldade que as nossas famílias passam, às vezes, por orgulho, e por terem perdido, sim, o seu sentido em Deus. Vamos consagrar as nossas famílias. A Reginalda Garcia também escreveu pelo Instagram da Rede Vida, que é o arroba Rede Vida, depois eu vou falar. Boa noite, Padre, peço oração por toda a minha família, por mim, que Deus me cure dessa ansiedade e depressão. Em nome de Jesus, pode ter certeza. Ele está à espera, o seu coração está aberto, está até mais próximo de nós, porque Ele está à espera, à espera de nós. Vamos lá, então. Vamos ver quem está escrevendo nas redes sociais, você pode pedir pelas redes sociais também do Padre, arroba Padre Marcio Tadeu, facebook.com.br Padre Marcio Tadeu, vai lá no Instagram agora, pode mandar uma mensagem, que a gente vai estar lendo, vai estar apresentando aqui. A Dorvalina da Conceição está dizendo assim, Padre, eu gostaria de rezar a coroinha do Sagrado Coração de Jesus um dia com o Senhor. Eu sou de diadema e eu peço oração para que eu consiga um trabalho, eu estou anos, quatro anos buscando esse trabalho, não consegui. Cada ano que passa, fico mais angustiado. Também quero pedir oração para os meus amigos e para os meus familiares. Pode deixar que a gente vai estar rezando. O Anderson Souza também nos escreveu dizendo assim, Boa noite Padre Marcio, boa noite, sua bênção, Deus te abençoe Anderson. Quero pedir ao Senhor que ore pela saúde da minha mãe, que o Senhor ore pela proteção das minhas filhas Luísa, Laís, Larissa, e por fim que o Senhor abençoe e ore pela saúde da minha namorada, a Nayane, e também da minha saúde. Pode deixar que nós vamos estar rezando. Você pode seguir também a Rede Vida, como nós falamos, olha aqui, Instagram da Rede Vida, arroba a Rede Vida, e no YouTube, onde estão todos os nossos programas. Você vai lá e reza, pode rezar ao longo do dia, pode rever alguma mensagem, algum direcionamento, basta você acessar youtube.com.br TV Rede Vida. E eu agora vou para o litoral de São Paulo, na cidade de São Vicente, e eu vou falar com a Giselda Santos. Uma boa noite. Boa noite Padre. Muito bem-vinda ao Vida em Oração, Giselda. Obrigada. Que bom te receber. Você tem uma filha, isso? Tenho. Opa, de onze. Eu vou fazer doze anos. Onze anos, doze? Doze. Doze anos, ah, que bom. E você participa em que paróquia aí? Nossa Senhora do Amparo. Olha que joia. Vamos rezar, né? Colocar no coração de Deus as suas intenções, e através delas, as intenções de todo mundo que reza conosco, especialmente nesse dia de graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurais e achareis, batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço a graça. Giselda, qual a primeira graça que nós vamos colocar junto ao coração do nosso amado Jesus? Olha que eu estou aqui, bem pertinho. Padre Márcio, eu peço pela minha palavra, que eu falo com o meu padre Júlio, pelo Papa, e pela convenção do meu Deus. Tenho um bastão, que é o que está em falta. Sim. Vamos rezar então, consagrando, através dessa tua intenção, desde o Papa, esse tempo maravilhoso que a gente vive, como o Papa Francisco, alguém que quer trazer para a igreja aquele jeito de Jesus viver a igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá a luz, perdoai a nossa defesa, assim como nós perdoamos a quem nos tem a servir. Que não nos deixeis cair em tentação, mas nos falamos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sagrado Coração de Jesus, Meu Jesus, que dissestes em verdade vos digo, Tudo o que pedirtes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Ao vosso Pai, e em vosso nome, eu peço a graça. De céu da qual a segunda graça que nós vamos colocar junto ao coração do nosso amado Jesus. Pai, eu peço pelo meu Pai, meu irmão, toda a minha família, em todos os meus filhos, os meus amigos, que Deus, que Deus, a lei dos pais, e com o vosso nome. Vamos rezar então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia me pegue, perdoai as nossas crianças, assim como nós perdoamos a quem nos sentiu. Em nome de Deus, 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, agora é a alma da vossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, confere e espere a vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Apoiado na infabilidade de vossas palavras, eu peço a graça. De céu da qual é a terceira graça que nós vamos colocar junto ao coração do nosso amado e querido Jesus. Amém. Então vamos apresentar junto com a tua intenção, a intenção de todos, por vezes que comungam dessas mesmas dores, dessa mesma dificuldade, no caso dos empregos, mais de 13 milhões de brasileiros. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos verei, eu doarei as nossas ofensas, assim como nós, eu doarei as nossas ofensas, assim como nós, eu doarei as nossas ofensas, o meu Filho e o Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, com a fé e pelo amor. Oremos. O Sagrado Coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes, tem piedade de nós, pobres pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa e nossa Eterna Mãe. São José, Pai Adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, vós, pirando, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, que esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. De celda, que Deus te abençoe, todo mundo aí de São Vicente, todos os teus familiares, que a graça de Deus possa sempre operar na vida de vocês, tudo aquilo que vocês esperam, mas sobretudo, a vontade do bom Deus. Amém. Que Deus te abençoe e uma boa noite. Assim nós seguimos, confiando, amando, fazendo com que a nossa vida corresponda ao projeto de Deus e nos aproximando com a nossa vida e com as nossas atitudes deste trono maravilhoso, que é o lugar onde Deus assenta e que aceita nossas ofertas de louvor, de vida e de santidade. Roda do clipe. Que Deus te abençoe e uma boa noite. Sei que não mereço estar aqui, reconheço o resto, grande eu sou, te procuro, te desejo, Jesus, sei que não mereço tanto amor, Tua voz está ardendo em mim, me ajude a te encontrar. Meu coração se rasga, permita-me entrar, te amar em tua casa, te adorar. Preciso te dizer, Senhor, há tanta sede em mim de conhecer Tua glória, Tua glória. Sei que não mereço estar aqui, reconheço, és o grande eu sou, Te procuro, te desejo, Jesus, sei que não mereço tanto amor, Tua voz está ardendo em mim, me ajude a te encontrar. Meu coração se rasga, permita-me entrar, te amar em tua casa, te adorar. Olha que lindo, né? Essa canção parece que a gente se sente nesse lugar, perto do céu, perto do trono de Deus. Tem gente escrevendo aqui, e a gente atende, claro, Augusta Albuquerque de Jesus, escreveu no Instagram, quer seguir o padre lá, arroba Padre Marcio Tadeu, vai lá, clica lá, seguindo, sempre tem uma mensagem, tem algo, você pode fazer o seu pedido de oração ao longo do dia, não dá para a gente ler todos, mas a gente lê bastante. Também no facebook.com barra Padre Marcio Tadeu. Augusta está dizendo assim, boa noite padre, oração para mim e para o meu esposo, tenho colesterol e diabetes, que Deus te abençoe. Tem que fazer também uma caminhada, né Augusta? Colesterol, diabetes, comer menos, né? E pedir a graça de Deus, para que ele realmente te ajude, né? A fazer a caminhada, andar aí. também a Magali Rego, está dizendo assim, boa noite padre, eu assisti há pouco menos de um mês pela primeira vez seu programa, quero pedir orações para a minha família, para o meu casamento e para o casamento dos meus filhos, Deus abençoe, eu sou a Magali e moro em Votorantim, interior de São Paulo, pode deixar Magali. Todo finalzinho de programa, a gente se coloca pertinho, bem pertinho, do problema de alguém. São muitos os problemas que a gente carrega, muitas dúvidas. E por isso, quando você vai lá, no nosso site, redevida.com.br barra, vida em oração, tem uma partezinha lá, que chama acompanhamento espiritual, lá você vai contar um pouquinho da sua história. Talvez você tenha uma dúvida espiritual, você coloca, manda para a gente, e a gente vai tentar, à medida do possível, responder à luz da fé, da nossa doutrina, e mesmo da palavra de Deus, que nos nutre. A Erika Regina Botelho, ela é de Capivari, interior de São Paulo, e ela diz assim, Padre, sua benção, com o decorrer do tempo, algumas pessoas, acabam nos machucando, por diversas razões, e motivos, assim, como também, fazemos. Tem pessoas que se alteram, e ferem com palavras, e as outras caem em si, e pedem perdão. Padre, é correto perdoar, mesmo quando o motivo, seja recorrente? Existe um número de vezes, que devo aceitar, esse pedido de desculpa, e posso perdoar? Ansiosa pela sua resposta. Obrigado. Erika, vou dizer uma coisa, acompanhava, vou chegar até mais pertinho de você. O Evangelho diz que a gente perdoa, e deva perdoar, setenta vezes sete. Mas como a sua pergunta, é muito ampla, talvez eu sinta, que por detrás dela, haja alguém muito próximo, que, tem um erro recorrente. A pergunta é, que erro é esse? Por exemplo, quando a gente chega perto de alguém, que nos oprime, que nos ofende, e a gente tem um laço muito próximo, com essa pessoa, no casamento, ou é minha mãe, meu irmão, meu pai, eu devo sentar, conversar, e dizer, olha, tudo tem um limite. Deus não pede para a gente ser bonzinho, porque o bonzinho, muitas vezes, favorece o mal, Deus pede que a gente seja bom. Mas não tem limite, o céu é o limite do perdão, porque o próprio Deus diz, perdoai setenta vezes sete. Então, eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Que coisas recorrentes são essas? Será que são atitudes que dependem de também uma atitude sua? Ou será que são coisas realmente da trivialidade do dia a dia, que você tem acumulado? Presta atenção. Talvez você que tenha permitido que as pessoas te oprimam. E aí você ainda se coloca a culpa desse perdão. Uma resposta como essa, eu repito, ela é muito ampla. porque você pode perguntar isso em relação ao casamento, isso em relação ao trabalho. Mas eu finalizo dizendo uma coisa muito bonita, que eu digo sempre. O ouvido da gente tem dois caminhos, o coração ou o intestino. As coisas que talvez a gente tenha mandado para o coração e deveriam ir para o intestino, e há coisas que estão, que são mandadas para o intestino e deveriam estar no coração. Veja se talvez não é isso. Porque muitas coisas que a gente ouve de fato, não tem jeito de sair pelo outro lado, mas a gente não pode conduzir o coração, tem que conduzir para um lugar que saia. Talvez isso você chame de perdão. Mas o perdão vai além disso. É um algo espiritual. É um algo, uma necessidade diária. Mas eu tenho certeza que na tua particularidade, Deus vai te iluminar. Aliás, nosso santo São Padre Pio, nos deixa uma frase muito interessante. Ele diz assim, No túmulo das paixões e das adversidades, apoia-nos a querida esperança da inesgotável misericórdia de Deus. Olha, É neste túmulo que muitas vezes que você está vivendo, por causa das adversidades da vida, por causa das dificuldades da vida, que se encontra a esperança. Talvez, me apropriando dessa palavra de São Prio, a luz deste fim de túnel da sua vida esteja muito mais próximo do que você imagina. É isso aí. Gerson, hoje já é quase amanhã, né? E a gente vai buscar a bênção de Deus para esse final de semana. Lembro que essa graça cobre-nos, essa graça nos atinge, essa bênção nos incentiva a uma vida nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Padre Pio, o Senhor vos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa, na graça do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu te espero segunda-feira, onze e meia, aqui na Rede Vida de Televisão, com o nosso programa Vida em Oração. Permanece em Deus, um bom final de semana e até lá. Música 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 Música